Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. O novo serviço de conexão à internet promete mais rapidez e economia. Bancos e provedores de acesso se unem em campanha para atrair novos internautas. Até o final do ano, o serviço de comunicação eletrônica de massas por assinatura vai ser regulamentado. Justiça do Paraná isenta a internet de ICMS. O Telebrasil TV está começando agora. A internet aquece o mercado de informática. Bancos e provedores se associam para divulgar as facilidades oferecidas pela rede e financiar as máquinas em até 24 meses. O objetivo é popularizar a internet. O aumento nas vendas de computadores está movimentando o mercado de informática. Só no primeiro semestre deste ano foram vendidas 500 mil máquinas, praticamente o mesmo número de todo o ano passado. E a internet é uma das maiores responsáveis pelo aquecimento das vendas. O sonho dos bancos é ter agências assim, vazias, livres das filas gigantescas. Já os provedores de acesso à internet querem ampliar a base de clientes. Eles descobriram que 74% dos internautas utilizam a rede para fazer banking ou banco virtual. Dessa união de interesses, nasceu a parceria para a popularização da internet. Para aproximar seus clientes do mundo virtual, o Banco do Brasil, com o apoio de vários provedores, vai instalar computadores com acesso à internet em mais de mil agências em todo o país. Além disso, o banco está oferecendo uma linha de crédito no valor de 2 bilhões de reais para financiar a compra de computadores e celulares UAP. O valor mínimo do financiamento é de 200 reais e o máximo de 5 mil. O pagamento pode ser feito em até 24 meses, com juros de 2,5% ao mês. O cliente vai poder adquirir o equipamento que quiser, de sua livre escolha, com limite de crédito pré-aprovado e simplesmente passar na agência do Banco do Brasil com a nota fiscal do equipamento que ele adquiriu e a liberação instantânea do crédito para ele fazer a compra do equipamento. Atualmente, dos 10 milhões de clientes do banco, 1 milhão e 800 mil fazem transações via internet. A meta do banco é que o número de internautas chegue a 3 milhões até dezembro. De olho nesse universo de clientes, a Inter.net fez uma parceria com o Banco do Brasil para oferecer serviços de home bank através do seu site. Uma das formas de se alavancar, que a indústria de informática está encontrando para alavancar vendas de computadores, é estabelecendo também parcerias com os provedores, porque uma das razões fortes que levam o usuário a comprar um computador é o acesso, a curiosidade para utilizar a internet. A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo.com, também anunciou uma linha de financiamento no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais para viabilizar a venda de 1 milhão de micros. Quem ganha com isso é o consumidor, que além de poder financiar com juros baixos, poderá encontrar computadores até 40% mais baratos do que no ano passado. Os supermercados também estão investindo nessa área, oferecendo descontos e promoções. Essa facilidade faz com que cada vez mais o consumo venha aumentando. As pessoas estão hoje... O computador já é um gênio de primeira necessidade e temos a oportunidade de oferecer condições de pagamento excepcionais, como temos no momento, onde nós estamos com juros apenas de 1,49, você compra em 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Cresce no Brasil o número de empresas que oferecem conexão à internet via ondas de rádio. Os assinantes do novo serviço têm uma conexão melhor, pagam menos e ainda têm a vantagem de acabar com pulsos telefônicos a mais. Novas antenas disputam o espaço no alto dos prédios. Elas trazem a conexão via ondas de rádio ou micro-ondas para a internet. O serviço ainda está restrito a poucas cidades brasileiras, mas vem sendo cobiçado por usuários residenciais e várias empresas. E não é à toa, a navegação é muito mais rápida e econômica. O usuário não vai mais gastar pulsos telefônicos. O sistema usa uma tecnologia chamada de enlace de micro-ondas, que permite a comunicação em banda larga, ligando dois pontos sem a utilização de fios, o que tecnicamente é chamado de comunicação ponto a ponto. A palavra-chave do sistema é visibilidade. As antenas precisam estar direcionadas uma para a outra, sem prédios ou morros para interferir. O spinet hoje disponibiliza, no endereço do cliente, uma antena. Essa antena vai ser considerada o ponto B e o spinet vai ser considerado o ponto A, conectando um link, que seria o meio físico. A partir do spinet, ele tem a porta da internet. Ele teria tanto o meio físico, quanto a saída de internet através da própria spinet. O resultado é uma qualidade excepcional, permitindo transmitir em tempo real voz, dados e imagens. A TV online é interativa e a sua navegação é personalizada. Para os usuários residenciais, por enquanto, o serviço só está disponível para quem mora em prédios. O sistema ponto a ponto só é viável financeiramente quando compartilhado por vários moradores. Mas a partir de janeiro, com a chegada do sistema LMDS, o preço deve cair e não será mais preciso compartilhar o serviço com os vizinhos. Segundo a USPINET, que vai oferecer o serviço, com o LMDS, a transmissão é feita de um ponto para vários outros pontos. Para receber o sinal, será preciso apenas uma caixinha com as de TV a cabo. A alta qualidade do serviço atrai cada vez mais as empresas. A USPINET já tem 30 clientes e a DIVIO presta serviço para 38 corporações só no Rio de Janeiro. Para garantir o serviço mais rápido, como promete, a DIVIO divide as cidades onde atua em áreas de cobertura ou células. Cada uma destas áreas é controlada por uma central chamada de hub, em que as conexões podem variar de 64 a 155 megabytes por segundo, mil vezes superior à conexão via linha telefônica. O ponto fraco da conexão por micro-ondas é o tempo. Uma frente fria com trovões, chuva e vento forte pode derrubar o sistema. Por isso, é preciso estar sempre de olho na previsão. Só para citar um exemplo, nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro um enlace entre o centro da cidade e Niterói, passando por sobre a Baía de Guanabara. E esse enlace, ele opera desde janeiro desse ano. Já passamos por várias chuvas muito fortes no Rio de Janeiro. Portanto, comprovou que o nosso cálculo, o nosso dimensionamento, conseguiu superar a dificuldade atmosférica. Assinado pelo presidente Fernando de la Rua, o decreto que desregulamenta o setor de telecomunicações na Argentina deve movimentar em novembro 6 bilhões de dólares e criar 15 mil postos de trabalho, além de linhas e ligações mais baratas. Entre as empresas que vão entrar na disputa pelo mercado argentino estão a Bell South, a AT&T, a Telecom Itália e a Telefônica. O maior provedor de acesso à internet do Paraná, a Onda, ganha na justiça o direito de não pagar o ICMS sobre serviços de internet. A Sercontel, concessionária de telefonia fixa e celular no Paraná, ganhou na justiça, em segunda instância, o direito de não pagar o ICMS de 25% sobre os serviços de internet. A empresa, que é também proprietária do provedor Onda, argumentou no processo que internet é serviço de valor adicionado e não pode ser tributado como serviço de telecomunicações. É a primeira vez no Brasil que uma operadora de telefonia ganha autorização para não pagar o tributo. O presidente da Sercontel, Rubens Favan, disse que pagar ICMS sobre serviços de internet é considerado bitributação. A internet não é um serviço de telecomunicações, senão um serviço de valor adicionado, embutido como uma das formas de telecomunicações. Isto está baseado na legislação que define o que é serviço de telecomunicações, em cuja legislação, inclusive, há uma disposição clara de que internet é um serviço adicionado. Ou seja, não há possibilidade de incidência do ICMS sobre o acesso à internet. Celulares mudos, filas enormes e muita dor de cabeça. Cerca de 3 mil consumidores que compraram um lote de telefones Maxon modelo 1009 da telefônica celular foram vítimas de um defeito de fabricação. Parece dia de pagamento numa agência do INSS, mas esta é a fila do telefone com defeito. Há duas semanas, esta autorizada na zona norte do Rio recebe por dia mais de 500 pessoas. Todos com um problema comum. O tão sonhado celular parou de funcionar. Os aparelhos são da marca Maxon, vendidos pela telefônica celular. O defeito geralmente aparece depois de 3 meses de uso. O defeito do seu aparelho é o mesmo? É o mesmo, de todas as pessoas da fila. O que acontece? Eu ligo, ele aparece esse código aqui, que eu não sei o que é, e tem que tirar a bateria. Aí, aí eu abro, ligo, só isso. Ele trava, entendeu? Ele não recebe e nem fala. As pessoas reclamam que muitas vezes o celular volta com o mesmo problema. Chegamos aqui, já viemos aqui segunda, na terça, agora mandaram de novo. Aí ligamos para cá, para ela, mandou vir aqui, podia entrar direto, né? Mas não está resolvendo nada. Há quanto tempo você está tentando consertar o seu celular sem sucesso? Dois meses. Na loja, ninguém quis falar. Muitos estão à espera de um laudo para tentar recuperar o dinheiro ou trocar o aparelho, mas até agora não conseguiram nada. Eu só quero que eles dêem um laudo, eu vou na loja, pego um outro aparelho, pago a diferença que for preciso. 3 mil telefones já apresentaram o problema. O fabricante ainda não explicou a causa do defeito. E a telefônica celular divulgou uma nota informando que ninguém será prejudicado. Para quem ainda paga com dificuldade as prestações do crediário, só resta a indignação pela falta total de informação. O que é a loja Alegre? Por enquanto é a segunda vez que eu vim aqui, não falaram nada ainda, mas eu vou pedir para trocar, porque eu não posso ficar faltando dinheiro de trabalho para vir aqui. Chega aqui, a fila está enorme. A minha senha foi 434, não fui atendida ainda hoje. Quantas horas a senhora já perdeu aqui na fila? Quase o dia inteiro, porque eu moro em São João de Miriti. E não pude trabalhar? Não pude trabalhar, vou acabar perdendo meu emprego por causa disso. Assim como o sistema móvel celular vai se transformar em sistema móvel pessoal, a TV por assinatura também vai passar por uma grande revolução. Até o final do ano, a Anatel deve regulamentar o serviço de comunicação eletrônica de massas por assinatura, o que deve acabar com a definição dos serviços pela tecnologia empregada, como sinal de satélite, TV a cabo ou por micro-ondas. As empresas vão poder operar em qualquer um destes sistemas. Apesar dos 3 milhões e 400 mil assinantes, a TV paga no Brasil ainda não decolou. As atrações dos 104 canais à disposição do público esbarram para muita gente no preço. De acordo com o levantamento da Pay TV Survey, a PTS, especialista em pesquisa sobre TV paga, 74% das pessoas que nunca tiveram TV por assinatura no país contratariam o serviço se ele fosse mais barato e com menos canais. A física Célia Maria de Farias, que paga mais de 100 reais por mês por três pontos em casa, concorda com o resultado da pesquisa. Só cinema e música deveria pagar pelos canais. De cinema e de música. E não ter, não precisaria dos outros. Isso deveria, o custo deveria ser barbaixo. Otimista, a Anatel estima que até 2005 o número de assinantes chegue a 16 milhões e meio, o que significa um crescimento de 430%. Mais prudentes, as operadoras, que em funcionamento já são 126, projetam a chegada de mais 7 milhões de pessoas ao mercado. Os números das empresas se baseiam no crescimento médio do PIB de 2% ao ano. Uma das estratégias para atrair novos assinantes foi a criação de pacotes fechados com preços mais em conta. Só este ano, já foram conquistados 300 mil novos clientes. O custo de programação hoje está representando 30% de nossa mensalidade. Então, o que a gente faz? É criar alguns tipos de pacotes com custo de programação menor para atender outra faixa de mercado. Mas as empresas apostam também em outros serviços, como a internet via celular e a internet banda larga, que dá acesso mais rápido à rede mundial de computadores. É provável que num futuro muito próximo, a gente comece a ter cada vez mais confundido esses três produtos, TV por assinatura, o acesso à internet. Hoje, quem compra está comprando muito mais ainda, a PTV, mas nesse futuro a gente vai estar com os três produtos praticamente difundidos aí na nossa base de assinantes. Depois de dois anos de estagnação, o mercado volta a crescer. No ano passado, a TV por assinatura faturou 1 bilhão e 900 milhões de reais no Brasil. Só nos primeiros seis meses de 2000, o faturamento foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas tudo isso é pouco, perto do que a regulamentação do setor pode provocar. Até o fim do ano, a Anatel vai mudar a maneira de outorgar os serviços da TV paga. A tecnologia não vai ser mais o critério para a concessão do serviço. Com a criação do serviço de comunicação eletrônica de massas, a Anatel quer estimular as operadoras a migrarem. Quem oferece TV a cabo, por exemplo, vai poder vender serviços também de micro-ondas. Mas a princípio, as operadoras não estão muito interessadas no negócio. O operador de cabo que pagou uma fortuna por essas concessões, fortunas apreciáveis, estamos falando em casa de milhões, eu acredito que só uma atratividade muito grande desse novo regulamento fará migrar. Senão, ele preferirá ficar sob a proteção de uma lei que é muito mais sólida em termos de segurança. E o comentarista João Carlos Fonseca fala das redes multimídia e da evolução tecnológica da TV para a era digital. Ainda achamos que o telefone é para falar, o computador para escrever e o televisor para entreter. Em nossa casa, temos o par telefônico, o cabo da televisão, a parabólica, os correios e até a linha de energia para nos ligar com o exterior. O que agora passa a valer, diz a Anatel, é o serviço praticado e não mais o meio utilizado. Todos gastam muito fosfato para organizar os serviços. A agência acabou de lançar o SCM, ou Serviço de Comunicação Multimídia, que deve resolver o compartilhamento de meios. Está no forno o Serviço de Comunicação Eletrônica de Massa por assinatura. As operadoras de telefonia e as da televisão vão disputar a multimídia, o comércio eletrônico e o saldo bancário de cada um. Tudo isso é a convergência, que pode, no entanto, rapidamente virar divergência na hora da conquista dos clientes. É isso aí. Você fica agora com as cotações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Música Música Empresas de telefonia oferecendo serviços de TV e empresas de TV oferecendo serviços de telefonia. Esta troca de papéis representa apenas algumas mudanças que devem acontecer a partir de 2002, com a abertura do mercado. Para discutir este assunto, conosco estão presentes aqui hoje o diretor social da Associação Brasileira de Telecomunicações por assinatura, Álvaro Pacheco Júnior, e a jornalista Nádia Sampaio, do jornal O Globo. Eles conversam com o jornalista João Carlos Fonseca. Vamos direto ao assunto. Ô, Álvaro, eu andei fazendo meu dever de casa aqui sobre televisão por assinatura, e eu vi que ela tem 10 anos e chegamos a 3,5 milhões de assinantes. Isso é bom ou ruim? O que você acha? O que você opina sobre isso? De fato, é um número pequeno. Ele representa 8% de penetração dos domicílios que têm TV, ou seja, os potenciais assinantes de TV por assinatura. Mas é importante considerar que nós temos na nossa história um atraso que houve na definição da legislação do cabo no começo dos anos 90, depois a crise dos últimos dois anos. Agora, tudo isso leva a oportunidade, porque hoje é a internet se misturando a televisão e o PC, e os meios de TV por assinatura são o canal ideal para levar essa grande interatividade por assinatura. Quer dizer, as crises ficando para trás, o que a gente pode esperar ter daqui a cinco anos, por exemplo? Olha, é difícil responder, porque sempre com tecnologia, com coisas de futuro, as adivinhações quase sempre erram. Agora, a oportunidade de você, daqui a um ou dois anos, estar escolhendo a televisão que você quer ver com o programa na hora que você quer assistir, eu acho que esse é o grande problema da TV por assinatura no mundo. Dificilmente você assiste o que você quer na hora que você quer. E o futuro da TV vai permitir isso com a interatividade. Agora, Alnade, você acha que... Eu acho que você queria até perguntar isso. Eu queria saber se você acha que a TV aberta vai acabar? Você acha que a por assinatura vai ocupar todo o espaço? É, a TV aberta é coisa assim de pobre, e a TV por assinatura é coisa de rico? É isso? De jeito nenhum, quer dizer, o produto de massa continuará sendo veiculado na TV aberta, que vai viver de mídia, o que chama de marketing da mãe. Os produtos, sabão em pó, carro, essas coisas que a mulher tem o poder de decisão, a influência da decisão. Agora, nós vamos ver um capítulo interessante, com a chegada da TV para a outra definição, onde os canais de TV aberta vão poder ter novas mídias e poder oferecer que você assista a televisão no carro, no celular, e ter mais canais para oferecer. Isso vai mudar tudo com essa televisão digital, etc, etc. Mas o importante, a gente não pode esquecer, nós temos o consumidor aí. Pois é. E você, eu sei que é uma especialista nesse assunto. O consumidor está feliz com televisão? Com relação à tecnologia, eu diria que sim. Eu acho que não há grandes problemas com a tecnologia. O problema são os serviços agregados. O atendimento, no caso, o atendimento ainda não é bom, as pessoas demoram a ser atendidas. O problema de cobrança, a princípio... A cobrança é errada? É, não. A princípio é um pacote com um preço. E depois eles agregam cobranças. A revista que era cobrada no pacote passa a ser cobrada separadamente. O boleto bancário que também estava incluso no preço passa a ser cobrado separadamente. E na justiça resolver esse problema ou ainda está... Até pode, porque é uma propaganda enganosa, na verdade, uma quebra de contrato inicial. Só que as pessoas acabam absorvendo esse custo. Isso aconteceu muito também na virada da desvalorização do dólar, no ano passado, que as empresas disseram que os custos tinham aumentado, o valor das dívidas tinha aumentado em dólar, e elas passaram a fazer essas cobranças paralelas. Mas é como serviço bancário também, mas por que eles vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, etc. Por falar nisso, você acha que imposto está caro na televisão? Ele aumenta junto ao usuário? Ele aumenta esse custo? Sem dúvida. O preço? No caso da TV por assinatura, o custo Brasil afeta todos os negócios no Brasil, né? Mas no caso da TV por assinatura, ele morde 36% da receita branca. É o ICMS, né? Que é 25, né? Você tem o ICMS, você tem o IPI, você tem o Imposto de Renda. E agora vai ter o FUSTE. E agora o FUSTE, que há uma questão polêmica sobre qual é o benefício. Quer dizer, o FUSTE é pela universalização das telecomunicações e que vai reverter para subsidiar as operadoras que instalem telefone e telecomunicação em lugares que não fazem sentido comercial. É verdade. Uma polêmica que existe hoje é que já que a TV por assinatura contribui, nada mais justo de que ela tenha benefício de que subsistir para que ela forneça a TV por assinatura também para as zonas carentes. É claro. Agora, sabe, Nádia, vai acontecer agora uma grande briga entre as operadoras de telefonia, digamos assim, e as operadoras agora de TV a cabo. Isso aí foi uma coisa que durante muito tempo se disse que ia acontecer e ia acontecer, mas agora já é o momento que isso acontece? O que você acha? Eu espero que isso baixe os preços. Eu só espero que isso reverta-se nos preços, porque até hoje os preços estão muito altos, tanto da telefonia quanto da TV a cabo, quer dizer, quanto da TV por assinatura. A Álvaro, vai baixar o preço ou não? É potencial porque você vai ter mais concorrência. Porém, a percepção do preço alto, se você olhar, a grande parcela de custo na TV por assinatura é a programação. Que vem de fora. Que vem de fora e é indexada em dólar. Se você olhar, o custo da assinatura no Brasil, que está na ordem de 25, 30 dólares, é compatível com o custo da assinatura nos Estados Unidos e na Europa. Mas não há programação brasileira? Isso não existe? Esse, Fonseca, eu acho que essa pergunta é muito apropriada, porque o grande impulso da TV por assinatura vai acontecer quando exista conteúdo que se identifique mais com a população. a TV por assinatura até agora atendeu uma demanda da classe AB, os executivos que desenharam esse negócio há 10 anos atrás, que viajavam para o exterior, ficaram fascinados de assistir HBO, de assistir ESPN e traziam isso para o Brasil sem entender direito. Agora, eu acho que se tinha uma pergunta para falar sobre essa rede e esse... É, a questão dos postes... Aliás, é a última, porque nós estamos acabando. Ah, tá. A questão dos postes. Cada vez o poste utilizado, o poste que originalmente era da energia, das empresas de energia, cada vez mais tem coisas, tem cabo de TV, cabo de telefone, e eu ouvi dizer que esses postes vão ser alugados. Quem é o dono do poste? Pois é, eu queria saber se isso não vai aumentar o preço para o consumidor. O dono do poste é a empresa que construiu a infraestrutura, no caso, na maioria dos casos, as empresas de energia, e há uma discussão que, inclusive, está sendo regulada pelos órgãos em Brasília, porque as empresas de energia pretendem prestar também serviços de telecomunicação. E isso é bastante importante, né? E é fundamental, porque eles criam dificuldade para a existência de infraestrutura das empresas atuais. É, nós poderíamos continuar conversando muito, mas eu tenho que agradecer a vocês dois a presença. Eu acho que foi muito interessante o debate. E o Telebrasil TV vai ficando por aqui. 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 E o Telebrasil TV vai ficando por aqui.